Foi no carnaval que você disse adeus e nem na quarta-feira Deixou de zampar, pois esperei, nem apareceu Na quinta-feira chegou, de ser do certo do ilusão Voltou sem a fantasia de nobreza Veio só adormecer pra me aquecer, se desculpou Não vou mais te abandonar, até outro carnaval chegar Não vou mais te abandonar, até outro carnaval chegar Foi no carnaval que você disse adeus e nem na quarta-feira Deixou de zampar, pois esperei, nem apareceu Na quinta-feira chegou, de ser do certo do ilusão Voltou sem a fantasia de nobreza Veio só adormecer pra me aquecer, se desculpou Não vou mais te abandonar, até outro carnaval chegar Não vou mais te abandonar, até outro carnaval chegar Não vou mais te abandonar, até outro carnaval chegar Olha o nosso amor em que ficou, era tão bonito e se acabou Onda é também amor do marmóis e o vento não soprar Pobre da chama de amor apagada, sol ilumina a estrada do nada Pobre da onda que ao mar tanto enfeita, sem olhar que vento é ilusão Deu amor maior que recebeu e depois morreu Olha o nosso amor em que ficou, era tão bonito e se acabou Onda é também amor do marmóis e o vento não soprar Pobre da chama de amor apagada, sol ilumina a estrada do nada Pobre da onda que ao mar tanto enfeita, sem olhar que vento é ilusão Deu amor maior que recebeu e depois morreu Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal